Gente, estamos de volta, Sergipe Bocajúnior na Arena Batistão. O Jipão não jogou esperado, deixou muitos torcedores com coração na boca, viu? O Bocajúnior foi pra cima e assustou, e muito. O jogo terminou no 0x0, o que garantiu ao Sergipe a última vaga na final do Sergipão. O Sergipe entrou em campo na Arena Batistão, ciente de que não podia perder. Só importava vitória ou empate. Já o Bocajúnior não tinha mais chances de chegar ao final. Mesmo assim, foi com tudo pra cima do adversário. E logo nos primeiros minutos, por pouco, não abre o placar. João Ricardo, com categoria, defendeu. Minutos depois, Alex Tank, na cara do gol, não conseguiu finalizar para alívio da torcida do mais querido. E o Sergipe reagiu neste lance aos 35 minutos do primeiro tempo. Mas o Jipão parecia não estar com sorte. Enquanto isso, o Bocajúnior mantinha a pressão em cima do Sergipe. Mesmo assim, o primeiro tempo termina sem nenhum gol. Segundo tempo começa e o Sergipe volta mais ofensivo. Tentou uma, duas e nada de gol. O Bocajúnior também buscou balançar a rede sem sucesso. E o jogo foi ficando tenso. E quando o juiz apitou o fim do jogo, confirmando o empate em 0x0, foi uma explosão de alegria na arquibancada. Valeu, Jipão! Vamos ser campeão na raça, Sergipe! Valeu, Jipão! É o Brasil que a gente está dando uma confiança. Além de decidir o estadual deste ano contra o Itabaiana, o clube garantiu vaga na Copa do Brasil e Copa do Nordeste em 2017. E os jogadores se dedicaram bastante. Fizeram, deram o seu melhor dentro de campo para poder conquistar isso aí. Agora, final é outra coisa, né? São dois jogos aí, com dois times grandes. A equipe está de parabéns. Fez um bom campeonato. Poderíamos ter ido mais longe, mas pelas dificuldades, acho que chegou onde tinha que chegar. A gente lutou para ir mais longe. Infelizmente, não deu.